Olá pessoal, eu sou o Pedro, sou repórter da Revide e hoje nós estamos recebendo a doutora Milene, que vai falar sobre um assunto bem polêmico. Não é verdade, doutora? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E a polêmica dos ovos, como que começou esse assunto? Pedro, praticamente quando eu me formei, há 35 anos atrás, dentro da nutrição, então, surgiu, essa polêmica dos ovos surgiu em 1970. Então, quando eu me formei, eu peguei toda a recomendação baseada nessa época de 1970. Então, essa polêmica, ela surgiu pelo fato das pesquisas associarem pessoas que tinham aumento de colesterol sanguíneo e doenças relacionadas a coração, acidente vascular cerebral, que são as doenças cardiovasculares. Então, a associação foi assim, ovo é um alimento rico em colesterol. E, portanto, se o colesterol sanguíneo aumenta o risco de doenças cardiovasculares, melhor é a retirada dos ovos. Entendi. E esse assunto, ele é pertinente até os dias atuais, até hoje? Então, hoje, o que aconteceu? Em substituição à proibição dos ovos, porque era recomendado de dois, no máximo três ovos por semana, o que a gente tem visto hoje? Uma recomendação indiscriminada. Entendi. E essa é a grande polêmica, porque ele passou de vilão a mocinho. Então, não podia, o ovo, por conta do colesterol, agora pode, às vezes, a gente vê recomendações sendo vinculadas aí pela mídia, vinculadas pela mídia, de sete ovos por dia. Então, tem toda uma questão, qual é a recomendação ideal, né? E várias pesquisas, inclusive pesquisas mais atuais, tem feito, assim, abordagem com doze ovos por semana e seis ovos por semana. E a avaliação se aumenta o risco cardiovascular ou não. Entendi. Só que a questão é assim, Pedro, as doenças cardiovasculares, elas têm uma magnitude muito mais ampla. Não dá pra gente relacionar somente hábitos alimentares e muito menos a um único nutriente, vamos assim dizer, porque o colesterol, ele é um nutriente. O colesterol é uma estrutura lipídica que é responsável por vários hormônios, pela produção de sais biliares. Então, ele é essencial, né? Mas não dá pra relacionar doença cardiovasculares a um único item na alimentação. A alimentação, ela é um dos pilares, vamos pensar assim, que seria um dos pilares controláveis pra diminuir a incidência de doença cardiovascular. Agora, a alimentação pra prevenção de doença cardiovascular, ela envolve a ingestão de frutas, de verduras, que tipo de gordura são usadas, se a gordura é saturada, se tem muita fritura, se é uma gordura de origem animal, submetida a altas temperaturas, que formam muito mais placas. Então, é muito mais amplo do que comer ovos ou não comer ovos. Entendi. Agora, dentro do meu trabalho, como que eu tenho abordado isso? Eu acho que os extremos, eles não combinam com a vida. Então, pensar em comer sete ovos por dia, eu brinco no consultório, eu falo assim pros pacientes, ó, sete, nada. Nem laranja, nem banana. É um exagero, né? Porque tem outros, outras formas de ingerir proteína e dos nutrientes dos ovos que tem em outros alimentos, nos grãos, nos cereais, tem na carne vermelha, tem no frango, tem no peixe. Então, a variedade, ela é fundamental. Tá. Não pode focar num único alimento. E sabe, Pedro, uma coisa muito importante pra falar? De fato, o ovo é um alimento extremamente rico. Ele tem todos os alimentos nutricionais. Você vê que do ovo, o ovo gera uma vida. Sim, com certeza. Então, o material nutricional do ovo, o conteúdo nutricional do ovo é muito rico. A gema, ela tem mais o colesterol, tem os lipídios, tem os pigmentos. Aquela cor amarela da gema são pigmentos fundamentais pro nosso corpo. Tem a luteína, a xantina, que tá relacionada com a saúde da visão. E não só, tem ferro, tem colina, que faz bem pra memória. Tem ômegas. É um alimento rico, né? Muito rico, muito rico. A clara é muito rica em proteína, tanto que ela tem sido usada pelos atletas pra fazer síntese de massa muscular. E também eu acho, às vezes, um exagero. Prescrição de 8, 10 claras por dia. Tem outras formas da gente conseguir. É assim, Milene, eu queria ouvir de você, falando sobre ovo, sobre esse assunto. Existe uma recomendação que varia entre cada pessoa, sobre quantidade de ovo? Ou existe, no caso, uma média que a pessoa possa falar, olha, se eu comer tantos ovos, tudo bem? Não, existe sim, recomendações não muito bem definidas pela ciência, como eu vou trazer aqui. Mas eu vou fazer uma costura aí usando o bom senso. Tá bom. Então, pessoas que têm maior risco de doença cardiovascular, como diabéticos, hipertensos, pessoas que têm uma história genética com maior propensão, eu recomendo pra esse tipo de pessoas e, com base em alguns estudos atuais, no máximo, 5 horas por semana. Tá. É o suficiente. É o suficiente. Agora, indivíduos que não têm essa predisposição genética, que não têm uma doença que está relacionada, que não têm... Porque o colesterol sanguíneo também, ele é, ele é aumentado em função de uma alteração no metabolismo e isso não tem a ver com a ingestão alimentar, o fígado da pessoa sintetiza mais colesterol, né? Então, quando há uma questão envolvida com esse aumento de colesterol, que a pessoa precisa ter um cuidado especial, é essa recomendação de sim. Quando não há, Pedro, eu não consigo falar assim, 7, mas às vezes tem pessoas que vão comer, fazer um omelete e vão comer 2 no dia, no outro ela não vai comer. Sim, sim. Mas 7 no dia... É um exagero. É um exagero. Eu acho um exagero também pensar em 14 por semana. Uma coisa é um dia que você vai comer um omelete com 2 ovos, outra coisa é você todos os dias ingerir 2, 3 ovos. Então, tem que tomar esse cuidado por várias razões, não só pensando no coração. O ideal seria balancear as vitaminas, as proteínas com outros alimentos, não é? Sem dúvida, outras fontes proteicas, porque cada alimento tem a sua composição e o nosso corpo precisa dessa variedade nutricional. Entendi. Então, acho que é... A polêmica, eu acho que ela vem muito em cima disso. Era proibido, agora é permitido sem critério. E como fica a cabeça das pessoas que não têm tanto conhecimento? O ideal é procurar uma especialista? É algo bem confuso mesmo, né? É, eu acho que esse é um dos grandes problemas hoje na nossa atualidade. Essa informação que é lançada sem que haja uma reflexão sobre o assunto e as pessoas ouvem e transformam aquilo em conduta. Isso é um perigo, né? E não é só as pessoas, os leigos. Mesmo nós da área da saúde, a gente tem que saber muito fazer essa leitura. Eu acho que o ideal no nosso país é que a gente pudesse ter acesso a essas informações por especialistas. Sim. Mas a gente sabe, por questões até econômicas, que isso é... Um pouco mais difícil, né? Então, por isso que eu acho que esse nosso bate-papo vale. Então, eu acho que é muito importante a gente poder também saber do seu interesse. Coloque pra gente algum assunto que haja interesse pra gente poder trazer dentro de uma compreensão da prática, da ciência, poder levantar esses assuntos. Sim, principalmente da área alimentar, né? Que é a função da nutrição, né? Bom, pessoal, o papo foi bom. Acho que a nossa nutricionista, a doutora Miliane, pôde esclarecer um pouco. Desde já, muito obrigado. E até mais. Eu agradeço muito também, viu? Essa oportunidade. Muito obrigada. E aí, gente.